De volta com o Taroba Rural, estou aqui no parque, é o Parque Tarquínio, fica no Parque São Paulo, em Cascavel, um lugar super agradável para vir brincar com a criançada e tomar um chimarrão, sim, a criançada também gosta de chimarrão, então tererê, mas agora está friozinho, né? É bom para tomar o chimarrão da Verdelândia, então você só escolhe o tipo da erva que você quer, porque tem de vários tipos diferentes, tá? Muida grossa, tem a quero-quero, tem a tradicional, tem a premium, falando de chimarrão, falando de tererê, tem diversos sabores também para você agradar o paladar da família toda, então vai para o parque hoje à tarde, aproveita, leva o chimarrão, o tererê, a pipoca e curte com a família toda, pode ser na sua casa também, se você quiser, não tem problema não, é bom você ter sempre um bom chimarrão por perto, que tem que ser da Verdelândia. A roupa do boi fechou a semana em Cascavel a R$ 303,00, R$ 305,00 em Toledo e R$ 310,00 em Paranavaí, em Guarapuava o quilo do porco fechou a semana a R$ 6,10, R$ 5,60 em Laranjeiras do Sul e R$ 6,20 em Moarama, o frango em Cascavel R$ 5,02 o quilo, em Jacarezinho R$ 6,36 e R$ 6,90 em Maringá. Vou te contar uma história agora impressionante, quero que você pare o que você está fazendo para ver uma entrevista que eu gravei esta semana com a Marlene Caiuti, ela é de Carambeí e para resumir a história que você vai ver em detalhes daqui a pouco. Ela era modelo de passarela, Brasil inteiro, ela percorria fazendo então esses desfiles e aí de uma hora para outra, com pouco mais de 20 anos de idade, resolveu assumir a propriedade da família para cuidar de vaca de leite, sendo que não entendia nada do negócio. O que será que deu nessa história, hein? Bom, só para você ficar curioso, hoje ela é conhecida como Rainha do Jersey, das passarelas para a leitaria, é porque é onde ela atua hoje. Agora me conta esse negócio de que você era modelo e aí agora hoje trabalha na pecuária. Sim, eu fiz diversos trabalhos, né? Sim. Nas passarelas, mas assim, eu não estava ganhando dinheiro com aquilo, era muito pouco o que eu ganhava e quando meu esposo parou com a atividade leiteira, que era uma propriedade super endividada, eu falei assim, mas poxa, por que eu não vou dar continuidade nisso daqui, né? Principalmente por ser sucessão familiar, né? E dei continuidade mesmo, não entendendo nada, corri atrás de ajuda, corri atrás de nutricionistas ou tecnista, mobilizei todo mundo, né? E hoje estou tendo bons resultados na parte da pecuária leiteira. Estava com 23 para 24 anos e eu tentei e busquei ajuda, porque eu acho que o principal eu tinha, que era a força de vontade de ganhar na época, a minha meta era ganhar dois mil reais na época, né? E corri atrás e hoje eu estou tendo, assim, bons resultados e hoje eu tenho uma propriedade que é referência no Brasil inteiro. Você disse também, hoje na palestra que você teve com mulheres, enfim, pessoas do setor do agronegócio em Cascavel, que você sofreu preconceito. Que tipo de preconceito você teve lá no começo também? Nessa sua transição de carreira. Foram diversos preconceitos. Meu primeiro dia de trabalho, eu tinha só um funcionário e o funcionário ainda me disse eu não aceito receber a ordem de mulher. E eu sempre tive, assim, muita postura para conversar. Falei, é bom, se você não aceita a ordem de mulher, você não trabalha comigo, você está dispensado. Quanto tempo você começou, né, nessa sua transição de carreira lá, assumindo a propriedade rural, literalmente nessa parte da leitaria, né, da pecuária leiteira? Quantas vacas você tinha na época e como é que está hoje? Na época, eu já estou com 11 anos na atividade já. Na época, o Anselmo tinha em torno de 60 animais, hoje eu já tenho quase 400 animais. Mas eu faço venda de animais, então se fosse para mim ter todos os animais, a gente já teria um número bem maior já de animais. E o que é interessante também é que aquilo, você não é formada nem em medicina veterinária, nem em agronomia e mesmo assim está dominando lá na lavoura, quer dizer, na propriedade. Na propriedade, sim, eu me dedico bastante, eu acordo de manhã, faço casco, faço chifre, faço medicamento e assim eu já tenho, essa vivência já me deu um baita de um conhecimento, então assim, 70% da parte clínica das vacas em casa eu já consigo resolver. Então assim, é correr atrás, né, e ter força de vontade. E esse resultado desse trabalho da Marlene também trouxe conquistas, né, como os prêmios, fala um pouco, mais de 200 capas de revista já, né? Sim, já fiz diversos. E os prêmios, fala um pouquinho disso para nós. Já fiz diversas capas de revistas, recebi o prêmio de primeiro lugar no Paraná de empreendedorismo de 951 mulheres e de mais de 11 mil mulheres fiquei em segundo lugar a nível nacional. Então assim, é uma baita recompensa para a gente, né, e é muito gostoso a gente ver que as pessoas reconhecem hoje o nosso trabalho, né, então é muito gratificante isso. Sucesso cada vez mais, na verdade sucesso já tem, né, cada vez mais que você possa continuar firme aí nesse teu propósito de auxiliar as pessoas a cada vez mais se descobrindo também as mulheres do setor do agro. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui participando do seu programa e foi uma satisfação enorme dividir o palco hoje com o pessoal de Cascavel. Que incrível essa história da Marlene, né? Super, fiquei fã dela, já conhecia um pouco, mas agora ainda mais porque pensar que uma pessoa que com 20 e poucos anos de idade resolvia assumir a propriedade da família com tudo contra, né? Tudo acontecendo de ruim, digamos assim. E mesmo assim, ser um sucesso na carreira profissional, como família, como mulher, esposa, enfim, é muito bacana. A gente gosta muito de contar essas histórias para inspirar outras pessoas e outras mulheres, tá? Esse é o nosso objetivo em trazer essas histórias aqui, esses casos de vida mesmo. Você vê que não é só em filme, isso acontece na vida real e bem pertinho da gente, aqui no Paraná. Parabéns à Marlene, tá? Gostei muito de conhecê-la também. Mas agora já rodou a vinheta aí que é para a gente botar as fotografias, né? Nosso rede rural. Então essa semana eu estive em Cafelândia, lá no evento da Copacol, Copacol Agro. E pensa num evento que foi legal, porque eu conheci tanta gente e a gente vai colocando as fotos aí. Tem foto individual com algumas pessoas, tem foto com família, Tem foto com a mulherada toda do grupo lá que faz parte da associação, lá das mulheres, da Copacol. Tem mulher com... Tudo quanto é tipo. Mas que bom, né? Eu gosto tanto desse calor humano, de se conversar com vocês, de trocar as ideias, saber como é que estão as coisas nas propriedades. Por isso que eu amo estar nas feiras, nos dias de campo, nos eventos, exatamente para a gente poder se conhecer, conversar pessoalmente e, claro, para aprimorar os conhecimentos também nas tecnologias, que teve muita tecnologia nesse evento aí dessa semana. Foi muito legal, gostei muito de estar lá. A gente mostrou então algumas das fotos. E quem quiser, me segue lá no Instagram, porque tem mais conteúdo lá. Tem mais fotografias, tem entrevistas que eu fiz lá com a Camila Teles, por exemplo. Top do agronegócio também, defensora do agro. Foi muito bacana e, seguindo o meu Instagram, você vê outros conteúdos que a gente não consegue trazer aqui em meia hora de programa, tá? Bem fácil, Sirlay Underline Benete, beleza? Sirlay Underline Benete, você me acha lá. Segue lá e a gente vai conversar mais. O nosso WhatsApp é o 459-9949-8707. Você pode enviar fotografias da sua propriedade rural, da sua família ou do seu trabalho e sugestões de reportagens. Nas redes sociais, você nos encontra no facebook.com.br e tudo o que você vê no programa pode ser revisto em nossa página no youtube.com.br Se inscreva, curta, compartilhe, envie o seu recado e faça parte você também do Taroba Rural. E o seu carro está velhinho, caidinho um pouco? Então, fique agora na sequência, no término do Taroba Rural, você fica com o Taroba Automóvel. Porque o nosso programa acabou o tempo, tá? Eu precisava mais ficar aqui com vocês conversando, numa boa, mas relógio não deixa. Então, o Osniore que vai chegar agora, trazendo as melhores ofertas e opções de veículos para você trocar e ficar também muito bem. Gente, uma alegria imensa estar com vocês, tá? Tomara que não se confirme as previsões de dia dessa semana e assim nós vamos estar melhor aí na semana que vem, né? Domingo que vem. Mas mesmo assim, eu volto a partir das 7h25 da manhã, no domingo que vem. Vai lá para o Instagram e a gente continua conversando. Até mais, gente! Tchau, 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 tchau!